O canal DRI DRI Brasil, Adriana de Piedade e Adriano de Jiquié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré. Ouça agora Presente Diário, um devocional para aqueles que buscam a Deus. Hoje é 24 de março. Título de hoje, Dignidade. Leitura bíblica, Lucas capítulo 4, versículos de 16 a 30. Versículo em destaque. E isso era chocante para aquela gente de Nazaré que o conhecia desde criança como filho de um humilde carpinteiro. Mentes fechadas eram incapazes de reconhecer a glória de quem estava diante deles. Confrontados perante o Filho de Deus, muitos ficaram furiosos e com o coração endurecido queriam matá-lo. Ao reler esse texto, fico espantado com a reação de Jesus. Em vez de agir com autoridade, não respondeu, não levantou a voz, nem tão pouco chamou fogo do céu para consumir aquela gente incrédula. Apenas com toda dignidade, passou pelo meio da turba enfurecida e saiu. Eu não estava ali, mas acredito que os homens de Nazaré devem ter ficado vermelhos de raiva, com o coração acelerado, olhos injetados e músculos tensos. Venham ao meu coração o que Jesus disse. Mansidão e humildade são atitudes que precisam estar no fundo do coração. O coração humano não é naturalmente manso e humilde. E por isso nos falta descanso para a alma. Mansidão é a capacidade de abrir mão dos direitos. Humildade é não colocar os direitos em elevada posição. Jesus tinha todo o direito de ser respeitado e adorado, como Deus que era e é. Mas na leitura de hoje encontramos o Senhor agindo como descrito no versículo em destaque. Mansidão e humildade eram evidentes no seu cotidiano. Muita gente fica atônita quando lê na Bíblia que Jesus ofereceu a outra face. Lucas capítulo 6, versículo 29. Mas ao entender quem Ele é, isso faz todo sentido. Precisamos aprender com o Senhor a mansidão e a humildade e pedir poder do Espírito Santo para agir como Ele. Aprendamos com Jesus. Um coração manso e humilde proporciona a dignidade necessária para superar todas as ofensas. Você ouviu Presente Diário. Um devocional para aqueles que buscam a Deus. O Senhor a mansidão e humildade estão sendo muito bom. O que é isso?